Música Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sanga Os três tesouros, as três joias, Buda, Dharma e Sanga, são os três elementos de fé no Budismo Temos fé, confiança, nos entregamos a Buda, Buda significa aquele, aquela que acorda, que desperta Temos o Buda histórico que viveu na Índia há 2.600 anos atrás A natureza Buda que permeia tudo que existe, do menor molécula ao maior espaço Tudo é a natureza Buda manifesta E temos Buda em cada um de nós, cada criatura, cada ser humano que desperta para a verdade e para o caminho Então retorno e me abrigo em Buda, tenho fé no Dharma, a lei verdadeira Não é a lei que nós humanos criamos, mas como que funciona este universo O que é vida-morte, como nada é fixo, nada é permanente Como tudo está interligado, intercomunicado Estamos nos comunicando com tudo e todos incessantemente E por isso cuidamos Existem sofrimentos, existem desilusões Mas existe também um estado chamado de Nirvana De paz, de tranquilidade, que pode ser acessado através da prática correta E a prática correta que nós falamos é o caminho de oito aspectos E quem pratica é a Sanga, que é a terceira joia Então não existe um Buda sozinho, não existe o Dharma sozinho e nem existe uma Sanga sozinha Buda, Dharma e Sanga são uma interconexão Tem o professor, o mestre, o guru, que a gente chama, guru quer dizer professor Tem um professor, tem um orientador, tem os ensinamentos que esse orientador passa E tem a comunidade que pratica Os três formam um corpo uno Não é um ou outro Os três tem que trabalhar juntos Um mosteiro é aquele onde tem vários professores Não é um professor, vários professores Vários monásticos e vários noviços em treinamento E várias práticas E que seguem uma orientação tradicional Isso que se forma um mosteiro budista Eu estou indo para o Rio Grande do Sul Domingo que vem Mas antes disso a monja Coen A monja Coen não A monja Zanchoen sou eu A monja Zanchoen, minha discípula, fará uma palestra na quinta-feira Esse mês, todas as quintas-feiras, às 20 horas Haverá palestra lá no tempo Não percam Eu aprecio muito a maneira que a monja Zanchoen-sei É capaz de explicar o Dharma de Buda De uma maneira simples que você compreende no seu dia a dia Então são todas as quintas-feiras, às 20 horas Eu estarei essa semana aqui escrevendo Terminando livros, terminando textos E me preparando porque no domingo, dia 6 Vou para Porto Alegre, no Sesc É um programa que vai se chamar Conexão É Conexão com a Felicidade Que é um programa do Sesc no Rio Grande do Sul Várias pessoas já estiveram por lá Em Sesc de diferentes cidades Domingo, dia 6, em Porto Alegre Segunda-feira, dia 7, em Farroupilha Dia 8, terça, em Benso do Gonçalves Dia 9, quarto, em Venâncio Aires Quinta, em Gravataí, dia 10 E sexta, em Taquara, ou sábado, não me lembro Acho que é sábado Sábado, em Taquara, enfim São esses dias Porto Alegre, Farroupilha, Bento Gonçalves Renancio Aires, Gravataí e Taquara É uma após a outra Em cada dia eu vou fazer palestra no Sesc E a ideia é esta, conexão com a felicidade Você está conectada com a felicidade? Você que está me ouvindo agora Está conectado com a felicidade? O que é felicidade para você? Lembre-se que a palavra feliz Vem de fértil De frutífero Aquilo que dá resultado Se você tem um projeto Na sua empresa, na sua casa Na sua vida E esse projeto dá certo A gente fica contente Porque ele foi frutífero Percebe isto? Então não é só fiquei contente Porque tive lucro Fiquei rico, fiquei famoso Não, não é a riqueza Nem a fama que faz a pessoa feliz É aquilo da acolhida De ter boas ideias De fazer aquilo que possa beneficiar O maior número de seres E isso dá o contentamento com a existência Aliás, Buda falava muito mais Em contentamento com a existência Do que em felicidade Porque os momentos de felicidade São passageiros Tem momentos de felicidade E tem momentos de infelicidade Parece que as coisas não estão dando certo Os projetos que você fez Não foram acolhidos Morre uma pessoa querida Que a gente não queria que morresse Eu fiz um enterro Esse final de semana Um serviço memorial Para uma jovem De 24 anos A Juliana Gomes Sodré Que morreu em Buenos Aires E foi trazido o corpo dela Para cá E pudemos lotado De pessoas de todas as idades Muitos jovens Nos despedindo dela Tão bonita E agradecendo a vida que foi E teve um momento Que a mãe perguntou para mim Mas por que, monja? Por que? E não há por que A vida tem começo, meio e fim E cada um de nós Tem o seu tempo de vida O seu tempo de existência Não somos nós que decidimos isso Se não nós teríamos decidido Que Juliana Ia ficar vovó, bisavó Atriz-avó, não é verdade? Mas a sua vida Teve esse ritmo Esse tempo Morreu de morte natural Não é triste? Para a mãe Para a mãezinha Eu me lembrei muito Enquanto falava com ela Enquanto ela se Debruçava sobre o caixão Beijando Essa menina linda Puseram uma roupa De mangas compridas Ela não estava com a mãozinha cruzada Estava com a mãozinha Uma de cada lado Assim na sua perninha Foi tão bonito Sabe? Uma roupa amarelinha Cheia de bichinhos Fotografias Bichinhos de pelúcia Que ela gostava Uma ternura Um amor tão grande Uma despedida De tanta amorosidade Que eu gostaria Que nós vivêssemos Todos nessa amorosidade E foi o que eu falei O que eu falei Depois de fazer as preces Principalmente as jovens Que estão encontrando a morte Pela primeira vez É de lembrar Que todos nós Vamos morrer Chegará um momento Que cada um de nós Estará no seu caixãozinho De defunto Não é que a gente fique Só pensando na morte Não, ela é importante Ela é a nossa grande companheira A nossa grande amiga Ela está sempre Por perto de nós E um momento As causas e condições Da nossa existência Terminam E nós morremos E quando nós morremos Sabe o que nós devemos fazer Para aqueles que morrem Antes de nós Orar Para que possam ir Para a luz infinita Não é ficar chorando Se lamentando Não queria que você morresse Se morreu Que vá para a luz infinita Que renove Que se purifique Que esteja no nada tudo Percebe? É diferente Dizendo Não quero que vá embora Quero ficar aqui Quero falar com você Isso é muito egoico É muito pequeno Seja maior do que isto Quero o bem da pessoa Que partiu E deixe partir Deixe que vá Porque sempre viverá em nós As pessoas que morrem Antes de nós Vivem em nós Tudo que programaram Que planejaram A sua energia vital Nos contaminou Nos contagiou E nós podemos honrar Essa vida Fazendo acontecer Aquilo que este ser humano Gostaria que acontecesse Mas que o seu tempo Vida não foi suficiente Para completar E nós podemos completar Conheço a mãe De um jovem Que também morreu E ela então Se pôs A trabalhar naquilo Que ele gostaria De fazer Desenvolvendo Os seus projetos Para que a sua vida Não fosse em vão Não é assim? Então pensem nisto Não é só se lastimar Não é como eu queria Tanto a morte de alguém A doença que nós possamos ter Mas saber que é possível Recuperar-se Encontrei também Esses dias Fui no programa Da Fátima Bernardes Lá na televisão No Rio de Janeiro E uma jovem muito linda Chamada Ana Furtado Veio me abraçar Entrou na sala E disse Eu quero abraçar A Monja Coen E as pessoas falavam Por quê? Por quê? Porque eu ouvi uma palavra Quando eu tive câncer Que eu fiquei doente Que a Monja Coen Disse mudou minha vida Havia um pedido Que eu fizesse um pequeno vídeo Quando eu estive lá De uma outra vez Eu nem sabia Quem era ela Dizia até uma moça Uma amiga minha Chamada Ana Que está com câncer E a senhora diz alguma coisa Eu tinha acabado de saber Que as células cancerígenas São lindas Para as pesquisadoras Quem trabalha com microscópio Dizem que as células de câncer São belíssimas E o que eu disse para ela Então nesse pequeno vídeo De alguns minutos Eu disse As células são belíssimas Não lute contra elas Mas as transforme E é isso que eu digo A todos vocês Qualquer problema Que você tenha Não é braço de ferro Não é briga Não é luta Esquece a luta Acolhe E transmuta Seja o que for Inclusive Células cancerígenas Ela estava bem Feliz Com lágrima nos olhos Veio me agradecer O que a senhora me disse Transformou meu olhar Em relação a cura E a doença E é isto Parece que temos Lutar Brigar A vida não é briga Nem luta A vida é criar harmonia E transformação E nós podemos fazer isso Claro que não sozinhos Tem remédio Tem médico Tem tudo, né? Mas uma das coisas É você Não é se entregar Não é dizer Não vou fazer nada É o contrário Eu transmuto a energia Conheci um jovem Também de Curitiba Que se tornou Um professor de yoga Inclusive Ele teve um linfoma No pescoço Era um grande empresário De repente Ele parou Tudo o que ele fazia Ele se tornou Vegetariano Foi ser professor de yoga E curou-se Porque ele mudou A maneira de ser No mundo Ele mudou O seu olhar no mundo Ele não lutou Contra o câncer Ele dizia assim Que ele imaginava O câncer Como uma bolinha De fios coloridos E que era capaz Dessa bolinha Desse novelo Se abrir E se espalhar No universo Não ia mandar Para ninguém Não ia jogar fora Não ia destruir Apenas permitir Que se dissolvesse Olha que bonito Para crianças Isso funciona muito bem Sabe? Se você conhece Crianças que estão Passando pelo processo De tratamento oncológico É uma coisa bonita De dizer Pense nessas células Que estão Que nem um novelinho Crescendo Crescendo E que você pode ver Ela é multicolorida E ela se abre E se dissolve No universo As curas Tem a ver também Com a nossa disposição Com a nossa fé Com a nossa confiança Com a nossa vontade De nos curarmos Não é só ela Tem o médico Tem os remédios Os tratamentos Mas tem também A parte da oração Da prece Da meditação Que são bem importantes Boa noite Nilo Estou falando muito Boa noite a todos Boa semana a todos Desde já Que assim seja A Dani de Strasbourg Está conosco Mais uma vez A Elis também A Elis está em Porto Alegre E o Giovanni Diz que está esperando A senhora com alegria Já lá em Bento Gonçalves Oba Roxi O Elis Mar Escreveu aqui Bem assim Mandei No dia 5 de agosto Mandei uma mensagem Dizendo que parei De meditar Porque estava Num relacionamento Complicado A senhora lembra? Vagamente Tinha parado De meditar Aí no dia 27 De agosto Ele perdeu essa pessoa Para a morte Aí ele diz assim Usei os seus vídeos E conhecimentos Para superar mais Essa fase da vida Éramos nos conhecidos Há no mínimo 17 anos E um mês depois Estou bem adaptado A nova realidade Graças aos seus Ensinamentos Gratidão Sempre Muito bem Roxi Débora pergunta O que significam As diferentes posições Das mãos Nas variadas Representações Estátuas de Buda Que se vê Existem vários mudras Que é essa palavra Que se usa Que são gestos Das mãos Mudras Mudras Que seja Posição das mãos Gaxô se inclui nisso? Gaxô se inclui nisso Gaxô significa Mão palma com palma Quando colocamos As mãos Palma com palma Não estamos roubando Ninguém Não estamos fazendo Nada que seja perverso Pelo contrário Estamos com o lado direito E esquerdo unidos Estamos inteiras E inteiros Para a pessoa Que está à nossa frente Para aquilo Que estamos fazendo Não há divisão Não há Não há o lado direito Faz uma coisa O esquerdo faz outra Significa Estamos juntos Aqui Então este é o Gaxô Mãos palma com palma Tem outras posições Tem o mudra cósmico Que se chama Quando fazemos meditação A mão direita embaixo A esquerda em cima A articulação Se sobrepõe a articulação E os polegares Os polegares se tocam Bem de leve Como se houvesse uma folha Que não pode cair Nem amassar Note Que a linha que se faz Entre os polegares E os dedos indicadores É uma linha elítica Faz uma elipse E a elipse é o movimento Dos planetas em torno do Sol Por isso é chamado De mudra cósmico Que essa sensação Estamos no cosmos E o cosmos Está em nossas mãos O Buda Há um dos Budas Que ele está segurando Um dedo Isso significa Que ele está dando Ensinamentos Existem outros mudras Amida Nyorai Faz redondinho Assim com a mão É também Toda a terra Está aqui incluída Tem coisas belíssimas São muitos e muitos mudras Há livros especializados Existem outros Quando você vai abrir Um livro de sutras Muito sagrado E que você vai pedir Que todos os seres Estejam juntos Há a posição de lótus Das mãos Que você abre Como uma lótus Que desabrocha A posição de Vajra Que chama Vajra é o diamante Que se torna inquebrantável Mas geralmente Quem usa mais isso É a tradição Xingon Que é uma tradição budista Também muito conhecida Que no budismo tibetano Também é mais dessa linha Vajrayana do Xingon Em que diz Que você tendo A palavra correta A intenção correta E o gesto correto Você transforma A realidade Então esse é mais Da tradição Xingon Mas o Zen Budismo Nós também usamos Nas cerimônias De ano novo Nas cerimônias Quando pedem um gokito Que é uma benção Pela vida Ou seja Para eu ter um emprego melhor Ou seja Quero um gokito Uma prece Para ter mais saúde Na minha casa Que a minha empresa Tenha mais sucesso Então a gente revolve Que chama Gira O sutra Da grande sabedoria perfeita Só que para mexer Nesse sutra Você faz uma purificação Das suas mãos Fazendo vários mudras Que envolvem Este estar Nesse estado De pureza Para poder mexer Num texto sagrado Que maravilha Parece uma linguagem De sinais É uma linguagem De sinais Exatamente Pergunta de arquivo Roshi Sim Vamos lá A Liz Certa vez Disse que Ela conhece Tão religiosa Mas que se revelam Maldosas O que dizer De pessoas Que nos fazem Perder a fé Precisa perder a fé É Não A gente não precisa Perder a fé A gente até questiona Eu tive Alguma coisa Como essa Na minha Juventude Na minha adolescência Que a minha família Era muito católica E falava muito De Jesus E eu via Que as vezes Eles faziam Algumas pessoas Da minha família Faziam coisas Que não eram Muito coerentes Muito jesuítas Não eram muito coerentes Com os ensinamentos E aí eu comecei A questionar A igreja Os ensinamentos Mas você vê Essa questão Não saiu de mim E anos depois Eu fui encontrar No budismo Um caminho De libertação Mas realmente A gente acaba As vezes Perdendo a fé A confiança Naquela tradição Mas não é a tradição Que está errada É as vezes As pessoas Que não são capazes Não estão prontas Para praticar Como um padre pedófilo Por exemplo É Pois é O padre pedófilo Ele podia ser um homem Pedófilo Não é por ser padre Que ele é pedófilo Ele é pedófilo Porque ele sofre De uma doença A pedofilia Que precisa ser tratada Que precisa ser separada Da sociedade Que não pode estar Em contato com crianças Que tem que resolver A sua sexualidade Não é questão Porque é padre E é pedófilo Da mesma maneira Existem líderes espirituais Que fazem besteira Nós tivemos recentemente Aqui no Brasil Alguns deles Que acho que até Ainda continuam presos Que abusavam de pessoas Queriam ter riqueza São desvios Desvios de conduta Esses desvios de conduta Não significa Que todas as pessoas Que são de uma determinada religião Tenham o mesmo desvio de conduta Eu tenho grandes amigas Maravilhosas Que são monjas beneditinas Uma delas está agora Fazendo uma excursão De encontros de beneditinos Na Argentina E nós vamos fazer O nosso grande retiro É o retiro principal do ano Que é da iluminação de Buda Neste espaço interreligioso O aberto Na abadia de Santa Maria Aqui em São Paulo No bairro do Tremembé Que são monjas beneditinas Não é uma benção isto? E hoje procurando em fotos antigas Que vai ser lançado um livro meu Pela Planeta Uma espécie de autobiografia Eles pediam fotos antigas De repente eu encontrei Fotos de quando eu estava no mosteiro Há 30 anos atrás E monjas beneditinas Que haviam chegado da Bélgica E passaram um mês conosco Praticando Como monjas zen budistas Praticam no Japão Depois a minha superiora Foi com uma aluna Para um mosteiro na Bélgica E ensinou-as a fazer A cerimônia do chá Coisas bem japonesas E levou almofadas de meditação E as monjas adoraram Então nós temos muita afinidade Com outras tradições espirituais E isso é bonito da gente desenvolver É bonito de saber que é possível E que nos faz bem Nilo, eu vejo que você tem pessoas Fazendo perguntas E acho importante poder tentar Pelo menos responder a você Que está aqui acompanhando o nosso programa Sim Estamos no momento zen Aqui na rádio Vibe Mundial Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Diretamente de Maceió, Lagoas Maria Lu traz uma péssima notícia Eu mesmo fiquei chocado Ela perdeu a casa própria Por causa de uma mineradora Que arrasou o solo da área E agora ficou por isso mesmo E ela quer saber como lidar com essa angústia Não, com angústia não Você tem que fazer alguma coisa a respeito Veja só Se uma mineradora é responsável Pela queda da sua casa Você tem que procurar advogados Pessoas E tem defensores públicos Que são gratuitos Que podem ajudá-la A mover uma ação Para que esta mineradora Dê a você uma nova casa Em outro lugar Isso já aconteceu aqui em São Paulo Quando estavam fazendo o metrô Tem um senhor que eu conheço Ele tinha uma lavanderia Perto de uma das áreas do metrô No Largo da Batata Quando foram fazer Caiu tudo As casas demoliram todas E o metrô foi responsável Por reembolsar Para criar condições Essas pessoas foram Até num apartamento Muito melhor do que era A lavanderia anterior Entendeu? Então não é só isso Não é só rezar Primeiro você tem que ter paciência E para isso você trabalha Respiração consciente Endireite a sua coluna Respire Não tenha raiva de ninguém Não tenha ódio de ninguém Não diga essa mineradora Não A mineradora é responsável sim E provavelmente Se for ser um processo correto Eles vão poder fazer A indenização que você merece Então você tem que provar isto E defensores públicos Gratuitos do Estado Podem fazer isso para você E ao mesmo tempo Enquanto esse processo corre Não tenha raiva das pessoas Não tenha raiva da mineradora Mas apenas que o responsável Que é essa mineradora Como você diz Vai reinstituir para você A sua casa própria Nesse intervalo E não que seja muito longo Apresse-se Não é para deixar como está Não A Maria Lu está dizendo Que a nossa justiça Nos falou que o processo Vai durar mais de 15 anos Não Não é necessário Existe hoje A justiça restaurativa E existem maneiras De fazer muito mais rápidas Que você recorre A essa justiça restaurativa Que se chama As pessoas se encontram E fazem acordos Isso é possível Em menos tempo Você não vai ficar 15 anos Morando embaixo da ponte Você precisa já De uma resposta Hiroshi O Judson Ele está com uma doença Degenerativa Progressiva Sem cura Ele já disse aqui Que toma 4.200 comprimidos Por ano Como lidar com isso? Não é? Temos que lidar com isso Se temos uma doença Que não tem cura E que temos que tomar remédio Tomamos os remédios E vamos conviver com a doença Uma vez conheci o senhor Que tinha uma Que chamava ferida brava Uma ferida na perna Que não fechava Fez de tudo Foi em todos os centros espíritas Em lugares de Umbanda e Candomblé Fez preces budistas Fez todos os tratamentos médicos Não teve jeito Um dia ele chegou e disse Estava com mais de 80 anos É minha companheira Tenho que viver com ela O resto da vida Então em vez de brigar com ela De ter raiva De não querer que fosse assim Eu acolho É a mesma coisa que eu falei Antes do câncer Ou de qualquer doença Eu tenho que conviver com você Minha amiga Vamos conviver em harmonia Vou tomar os remédios E vou manter o melhor possível O meu nível de saúde Roshi A Sandra pergunta Estamos chegando Chegamos no minuto final Mas ainda dá para ir Sandra Como uma mãe Abençoa um filho Com amor Com certeza De que esse filho Que você Espero que tenha sabido educar Você colocou A essência O Kokoro O Shin O que a gente fala A essência do ser Tem fibra E essa fibra Que você transmitiu A seu filho Você sabe Que embora passe Por várias turbulências Na vida Será capaz De superá-las Sabendo que a mãe Está sempre junto Protegendo Para que vá Pelo caminho correto Para encerrarmos o programa A Andressa Pede uma bênção Para o marido Diogo Que vai enfrentar Um concurso público E está bem ansioso E a Dani A de Estrasburgo Ela disse que Usei para distraídos É o livro de cabeceira dela Mas a mãe dela Está em Fortaleza Hospitalizada Dona Lurdilza Com pressão alta Ela também pede Uma bênção Então que todos os seres Iluminados e bem-fazejos Inclusive Principalmente Kanon Bodhisattva Ou Bodhisattva Da compaixão ilimitada Dê tranquilidade A Diogo Para que tudo isso Que ele estudou E que se preparou Possa se manifestar Na hora da sua prova Respire em profundidade E lembre-se Você tem o conhecimento Basta apenas Tranquilizar-se Para dar certo E a mesma coisa Para a senhora Lurdilza A pressão alta Muitas vezes Vem também Da sua ansiedade Trabalhe um pouco A respiração consciente E permita Que a sua pressão Abaixe um pouco Você pode fazer isso Com a bênção De todos os seres Iluminados e bem-fazejos E dou uma bênção final A todos vocês Que estiveram conosco Neste momento zen Aqui na rádio Vibe Mundial Que estejam abençoados Que os méritos De nossa prática Se estendam A todos os seres E que possamos Nos tornar O caminho Iluminado O caminho Tchau, tchau.